Gente, eu vou fazer aqui um cômodo, vou mostrar pra vocês o início de como você pode fazer um cômodo aí na sua casa, um cômodo pra alguém, você às vezes tá sem condições de pagar alguma coisa, você tá com tempo, e você pode fazer um cômodo pra aprender a fazer algum serviço de pedrilo, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês o começo, como iniciar a fazer o cômodo que é pela base, entendeu? Então, por exemplo, aqui ó, eu quero 2,40, entendeu? Vou fazer um cômodo aqui, pra um senhor que vai ficar aqui, eu quero 2,40, 2,40 aqui, tá vendo? 2,40, lá dentro, então eu vou bater aqui ó, 2,40, que é pra lá de fora Aqui, eu vou querer aqui 3 metros, vou marcar lá os 3 metros, né? Aqui é o começo, ó, 3 metros, vou ficar aqui com alguma coisa, dá aqui 3 metros, né? 3 metros Agora eu vou marcar aqui pra ver também se dá uns 3 metros Tem que ser por igual, gente, pra ficar no... no esquadro, né? Vou marcar aqui, 3 metros E vou marcar, nesses 2,40 que deu lá, eu vou marcar aqui também os 2,40, né? E os 2,40 O marcar aqui tá já parado Opa! Aqui mesmo, tem que estar ali 2,40 2,40 aqui, ó 2,40 deu lá, 2,40 deu lá, 2,40 aqui Aqui deu os 3 metros, lá também os 3 metros, né? Agora nós vamos, nós vamos piquetar, apesar de dar uma marreta Como eu bati lá, né? Vou botar aqui a aurinha Aqui já tá uns 2,40, né? Aqui vai dar 2,40 Faz aqui, ó Dá 2 voltinhas e vai dar, ó Vai pra uma ralinha, né? Aí vem aqui, ó Tem um prego que eu vou tirar aí pra não atrapalhar Tá, vem? Tá, vem, eu vou pegar Dois piquetes A linha A linha vai passar na posição que tá lá, aos 2,40 Pra não botar distante Vocês vão ver por quê Porque o que tem que tá lá É a linha A linha tá dentro da posição Né? Agora Mais ou menos aqui Tem que arrumar outro piquete pra lá Tem ali, ó Esse piquete aqui Esse aqui eu tenho que colocar aqui mesmo Porque tem a parede que atrapalha, né? Então tem que ser aqui mesmo Tá aqui a posição, tá vendo? Pode encostar mais aqui o aparelho Tá aí a posição dos 2,40 que eu queira 2,40 Botar a linha mais alta Pra não atrapalhar a cavação Aqui tá na posição também, né? Tá na posição Deixa eu ver se tá na posição Um pouquinho pra dentro Assim mesmo Tem que tá no alinhamento Aqui dá também os marcos Não é? A hora que eu vou barrar aqui é agora Pra mim Eu só posso começar a cavar Depois que tiver Marcada a base Dá uma volta aqui Pra poder Não soltar Pronto Agora vamos ver se tá no esquadro Deixa eu ver o esquadro Ó Não Não tá no esquadro Né? A parte de cá, ó Eu coloquei reto lá Vai ficar com o meu aqui, ó Então não tem problema Aí eu vou pegar esse aqui Vou jogar mais pra cá um pouco Aí vai dar esquadro Porque o muro O muro Eu tô aproveitando o muro, gente Eu tô fazendo o combo Seguindo o muro E o muro não tá no esquadro Aí Aqui vai tá com 3 metros Lá vai tá com 3,10 Tá no esquadro Agora deu esquadro, ó Deu esquadro Então, ó Isso aqui é o começo Pra eu começar a cavar Agora eu posso cavar já Depois que eu vou fazer a massa Eu tiro Eu tiro a massa É Depois que você pode tirar Tô acabando Terminando aqui Vou cavar aqui, ó Você tem aqui, ó Mas tá limpo Eu gosto de fazer Quando eu vou fazer a base bloco Ele gosta de cavar mais Larga um pouquinho Aí eu tenho mais facilidade De colocar os blocos Né? Você tem a dispensa? Fazer a dispensa aí? Ah, tem um quarto, ó Tem um quarto Ó Tem um toco aqui, ó Onde tem esses tocos Entendeu? Onde tem esses tocos Eu costumo pegar e E Suqui Pra que Na base que você cavar Não pode ter Broca nenhuma Não pode ter buraco Porque Vai ser a base Daí do seu cômodo Da sua casa, né? Entendeu, gente? É isso aí Aqui você vai ver O espaço mais importante Da sua base Aproveitar o multinovo, né? É, João É só um quartzinho, né? Simples Uma coisa simples Entendeu? Então Eu tô finalizando a base Que vocês tão vendo aí Eu vou Vou bater o nivo nela Porque a sua base Tem que ser toda no nivo Ó, gente, ó Não pode lugar for Pra ter uma base antes Não pode ficar for Do jeito que não Tá vendo aí, ó Tem que suquir Tem que tá tudo firme Essa base aqui É uma fiada só de bloco É só um quartzinho Que eu tô fazendo aqui Mas normalmente Numa base De acordo com o solo Você vai colocar aí Duas fiadas de bloco Ou três fiadas de bloco De acordo De acordo O nível Ou desnível, né? Do seu terreno aí Se é uma região arenosa Aconselho fazer Eu botar o concreto por baixo E depois os blocos E depois as canaleias Rapidamente o lugar for Né? Beleza Para não bater o nivo Para ver se a base Está toda no nivo Colocar o bloco Com a água no alto Aproxima-se Que o bloco na água Ó lá Colocou lá Aqui o bloco É só chupar aqui É sugar Já tem que sair toda a bolha Estou explicando passo a passo Gente Porque esse vídeo aqui É um vídeo para quem nunca fez Nada com ação civil Só apertar aqui Aprender a fazer Aprender a fazer Então Vou pegar aqui Um metro Né? Vou medir aqui Ó Da base Próximo piquete aqui Tá vendo? Tá vendo? Vou lavar aqui Vou usar um prédio aqui Para usar um lápis Vou botar aqui Ó Sessenta centímetros Tá vendo? Sessenta Eu mesmo vou estar fazendo isso aqui Porque Esse negra A gente está segurando aí Está segurando O aparelho Mas eu vou mostrar para vocês O que funciona, né? Ó De repente você está no lugar Sozinho aí Que você Que você Não tem ninguém para segurar O aparelho para você Olha Você vai fazer isso aqui Ó Ó Aqui é só para mostrar para você Aí a água Ela tem que estar Fica em cima Tem que estar no nível Tem que baixar para o filar Meu Tem que baixar Aqui está baixo Então eu vou colocar aqui Com Um Cinquenta Quarenta e cinco centímetros O que? Quarenta e cinco Deu aqui Quarenta e cinco Centímetros Então essa água Então essa água Eu vou baixar ela Para quarenta centímetros Está vendo? Aqui é o nível A água tem que estar no nível Que você quer Quarenta e cinco centímetros Olha lá A água está nos Quarenta e cinco centímetros Aí onde ela parar Aqui Eu vim aqui Pronto Parou na altura do piquete Está vendo? A água está na altura do piquete É isso aqui que eu quero Aqui está nivelado Com o marco Que eu fiz lá agora Beleza? Por quê? Eu preciso saber Essa altura Que está aqui na linha Aqui por exemplo Está Trinta e três centímetros Vamos ver se aqui Já tem dois centímetros Trinta e três centímetros Não é? É Aqui está com Trinta e quatro centímetros Trinta e quatro Eu preciso De ser trinta e três Então eu vou só suspender aqui Um centímetro Né? Aí eu vou colocar a linha Vou colocar a linha Está vendo? Um pouquinho mais alto Pronto Trinta e três Lá e trinta e três Está vendo? Pronto A linha está no nível Aí como é que eu vou saber Se o solo está nivelado? Aqui está Vinte e oito e meio Mais ou menos Aqui está com Vinte e cinco Entendeu? Aí eu vou Vou colocar um pouquinho Aqui A metragem que dá aqui Da linha lá Tem que dar lá Para ver se o solo está nivelado E aí só colocar os blocos Entendeu? Vou colocar um pouquinho mais alto Aqui, gente Cada peneiro cada profissional tem uma forma de trabalhar, eu de acordo com o que vai fazer, é uma das formas que eu uso fazer base, eu faço base de várias formas, de vários jeitos, de acordo do solo, de acordo do lugar, tem que estar no plumo, porque no plumo, porque eu vou para uma lajota, essa é uma das formas interessantes que eu faço, eu vou fazer um vídeo só disso aí, você vai solar aqui, eu bato o plumo aqui, porque eu vou para uma lajota aqui, se ver a linha, a linha é importantíssima, a linha está na altura exata, 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 dá uma enlaça ali, para dar altura, senão não dá altura vou aí ver o chão né, bota rápido distância da linha, o bloco não pode encostar na linha a massa, eu gosto de usar a massa mais mole que aí, eu faço mais rápido, eu faço a base rapidinho, usando a pau, rapidão eu faço a base, eu coloco os blocos da base, de jeito a massa está mole, não precisa estar batendo, né, aí coloca a linha e já vai casando a linha, a direção ali, o nível todinho, não deixa o bloco ficar nem mais baixo, nem mais alto rapidão, vou colocar aqui ó aqui ó, chega, aí ó a colher eu uso aqui, se a pessoa quiser usar a colher, é uma opção de cada um, cada um tem uma forma de trabalhar diferente, né, por exemplo, eu trabalho dessa forma, eu gosto de colocar alguns blocos, alguns blocos, alguns blocos nos cantos, boca para cima, para poder ficar a base mais, força forçada, não tem problema, né, não tem problema ficar um meio centímetro de distância É isso aí Vou botar um pouquinho mais alto Aí é o jeito da batidinha Rapidinho eu faço A base Vou encher de massa Mas como eu tenho esse pedacinho aqui Vou encher de massa Você vê gente A linha está no nível O bloco está vendo O prume não está encostado Está vendo Não está encostado É isso aqui que eu preciso É isso aqui que eu quero Agora nós vamos Eu vou começar Vou fazer isso aqui A base está pronta Vou encher aqui E botar aqui do lado Se eu colocar a massa Se eu colocar a massa Vou começar a botar As lajotas Aqui gente A primeira lajota A primeira lajota Ela é importantinha Não está afastada demais Nem encostada demais Essa linha aqui não pode Não pode ficar encostada aqui não Entendeu? Aqui não está encostada Não está vendo? Olha que importante Depois eu vou levantando Eu vou só levantando a linha Eu só prumo lá e cá Eu trabalho por fora Porque eu estou por fora Eu trabalho com a dança Quando chegar o momento de botar a dança Está livre Aqui É isso aqui que eu quero Aqui eu prumo bloco Está vendo aqui gente? Prumo bloco As outras lajotas Eu vou pro mar Em cima da uma jota E depois eu até um pouco aqui Aí já vou usar Levantando E prumando em cima da uma jota Vou filmar outra cabeça aqui Para pegar a lajota pequena Para mim ali Que a lajota pequena acabou Ó Essas lajotas ainda estão defeitinhas Lá do lombar dela É o lado que eu uso para fora Entendeu gente? É o lado que eu uso para fora Sempre com o lado da amarração Amarração perfeita Aí eu botei a primeira lajota Aí eu pulo mela Né? Pulo mela aqui dos dois lados Está vendo aqui? Ó Aqui Olha o plano de cá Está vendo? Então Eu tenho que ficar afastado Não pode encostar não É isso aí Após ele Aí eu pego um pedacinho pequeno desse Né? Não precisa por uma lajota Aí aqui ó Olha o plano da linha É isso aqui ó Aqui está afastado um pouco No final Depois que eu colocar as lajota Aí eu confio de novo Aqui eu estou fazendo a cabeça Para não levantar Se eu quiser levantar Botar duas linhas Levantar duas Chegadas de vez Eu levanto Duas ou três Entendeu? Pronto Afastou Aqui ó Outros quatro Beleza Isso Pronto Pode pegar Pode pegar Pode lá pegar Não tem não Ó gente ó A praticidade de você Correr além de canto a canto É isso Levantar por fora Né? Daqui a pouco Vou ter que fazer o andane Porque já deu altura Essa taba aqui Mas Aqui para cima É no andane Entendeu? Aqui pessoal Vou mostrando aqui Partes importantes Que está com o som Você vai ver aí Como levantar Aqui no quarto Na sua casa Aí Né? Por exemplo Esse quarto aqui Que a gente está dando Uma força ao senhor Que a gente vai ajudar ele Vai ajudar Cuidado dele Que está fazendo o quartinho Para ele Né? Pegar a lajota aqui Ela tem um lado Mais lambado Você usa esse lado Né? Vamos levar Mais bonito Ó Uma colher cheia Pegar o camão Na ponta da lajota Por cima da linha Ó Ela já entra Já amarrando Né? Aí dá umas batidinhas Aqui ó Ó Ali na ponta Encostar Para pegar Colocar no alinhamento Da outra Tá vendo? Aí ela fica alinhadinha É isso aqui Você puxa aqui A massa aqui Ó A massa boa Ó Feita com detergente Para você ver Ó Pegar a mão na ponta Já vem aqui Por cima Da linha Ó Tira as rebarras Para o lado de trás Né? Com a colher Passa a colher E tira as rebarras Aí ó A linha Tá vendo? Ó Ó Pra você ver Aqui ó Ó Ó Prumar aqui Para não ficar diferente Né? Vai ser a porta Hum Daqui a pouco Não levanta o ponto Beleza Aqui ó Já tô finalizando Tá caindo água Mas é isso aí Faz parte mesmo Né? Do negócio Survei a porta Não dá pra molhar não Ó Aqui eu já deixo Já o buraquinho aqui ó Isso aqui é a peça Vai encaixar aqui É uma forma de telhado Que eu faço E que fica bom Esse telhado aqui Tem como ser vedado Pra não dar fim Entrar ponto no telhado Entrar em seco Entendeu gente? Como esse vídeo meu aqui Eu tô fazendo ele É o corte Do começo ao fim Então Eu posso esquecer de algumas coisas Mas o máximo que eu lembrar Você vê aqui ó Vem a peça de 14 Aí mais um pedacinho do meio card Esse pedacinho vai ficar a diferença de 2 cm da altura do card Porque é a diferença normal Então vem a peça de 14 E três peças de 14 Aí já deixa no jeitinho de encaixar a peça Aí depois vem os card Aí vem a manta e o telhado Pode ligar Só que eu tenho que ligar Quando eu terminei Eu vou deixar o bajal Pode ligar Que aí depois eu corto Eu vou pegar aqui no final Olha Tô finalizando aqui O levante Daqui a pouco eu vou passar pro telhado Essa parte aqui eu tô fazendo ela retinha Porque eu vou deixar o muro Vai ficar rente o muro Aqui é um combozinho Sobre os dois muros No canto É um combo aproveitando os dois muros Então aquela parte é diagonal Vem as três peças aqui E o telhado Aqui vai aumentar o muro Vai ficar por igual Entendeu? Fica de olho aí Que muita novidade Vocês vão ver Nesse canal Tem que colocar o primeiro card lá Pregar ele E pregar aqui o muro de cima E aí colocar a linha aqui Já coloquei o O preguiço na linha Cola Tá vendo? Vou pregar ele aqui A vina aqui Tá mais alto Quando eu quebrar lá Eu coloco o bloco Encaixado Aí não fica brecha Pra passarinho entrar E que tanto que eu vou colocar Eu vou colocar na linha aqui Aí fica alinhadinho Aí fica alinhadinho Estou colocando a longa Estou finalizando já o telhado Esse telhado aqui Não tem ripa Então vai a longa Por cima do caibê Não tem problema não Não há problema nenhum Porque Aqui ó Por exemplo Se eu coloco Coloco lá em cima da outra Normalmente aqui Eu coloco só um pouquinho Não coloco tudo não Mas como ela está sobrando mesmo Aí eu coloquei Ela passando um pouco mais Não tem problema não Entendeu? Aí eu travo ela aqui Travo ela aqui Pronto Aqui ó Nada Nada espiriza Aqui é só mais ou menos Só mais ou menos Então você pode fazer Um cubinho desse Na sua casa Entendeu? Às vezes Tem a noçãozinha Vamos fazer o serviço Mas aí No nosso canal Você vai Vendo aí o vídeo Alguns vídeos, né? Eu vou estar sempre Publicando aí vídeo Com o senhor que viu E você pode aprender alguma coisa Não vou dizer que você vai Virar um profissional não Mas Nessa vida Tudo que a gente aprende É útil, né? Entendeu? Tudo bem, gente Eu vou finalizar aqui Depois eu terminar Eu finalizo Desse acabamento Mas é só Um aproveitamento de massa Finalizando aqui É só pra Chegar e bater os pés Tá bom demais Gente Tá feito o combinho Né? Desde já Eu agradeço a todos Uma boa semana E que você pode estar fazendo Um combinho aí no seu quintal Essa parte que eu vou finalizar depois Porque eu não quis cortar a madeira Eu quis deixar E eu vou aproveitar a peça Tá vendo, gente? Então é isso aí Um abraço Uma boa semana a todos Tchau 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 Tchau